Em Carlos Gomes, a família Artifon se destaca pela produção de grãos. O chefe, Aluir, conta que desde criança trabalha com o pai, aprendendo cada detalhe da atividade, e procurou seguir a mesma tradição com os filhos Tiago, Matheus e Leonardo. E a gente vai continuar trabalhando. Nós somos do agro, estamos ali trabalhando dentro da agricultura, com a minha família, a gente trabalha em família, e estamos ali batalhando com grão de soja, milho e trigo. Os produtores iniciaram com poucas áreas de terra e maquinário, e conforme os anos foram passando, adquiriram mais recursos. Estamos comprando maquinários, melhorando o nosso parque de máquinas, e compramos mais áreas de terra, mas a maioria das nossas áreas são tudo terras arrendadas. Os trabalhos são intensos, iniciando pela manhã até anoitecer. Aqui ninguém olha o trabalho, ninguém olha o tipo de serviço, todo mundo tem que pegar, trabalhar de manhã à noite. Dentro da agricultura, quem tem fé, quem tem força, ele nunca desiste. O ano que vem sempre vai ser o ano melhor. Dentro da... quando tu tá com os teus equipamentos, quando tu tem as tuas máquinas, tu não tem como parar. Dentro da agricultura, pode, com chuva, com sol, tu tem que encarar o tempo sem parar. Dentro da agricultura, pode, com chuva, 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 com chuva. Obrigado.